E aí todo mundo? Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Bem, estamos aqui para continuar a nossa série do Pokémon. A gente está quase pegando o level 7 para abrir as ranqueadas, então bora começar aqui. Vê o que a gente arruma para hoje. Já achou. O nosso time está muito bom. Sempre que tem Lucario zero a hora no time é muito bom. Vou colocar esse bichinho azul aqui. Estou muito forte. E lá tem um Tail of Flame também. E ele está com mais level que eu, porque ele já pegou o speed. E o Mirella. É uma mulher. Só vamos. Vamos ver quem é o melhor Tail of Flame. Vamos. 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 Esse início aqui é padrão, né? A gente vai fazer todo o nosso lado da selva para poder pegar o level 5 e dar um gank. Eu vou tentar dar um gank naquele bot, que eles estão um pouquinho avançados e eu estou com visão deles. Não pode ser que a gente arrume uma kill ali. Pode ser não, a gente vai arrumar um double aqui. Só apontou. E aí, ó, vantagem, sempre pega esses bichos aqui do meio, que eles dão muita XP. Pronto. Isso aqui já desestabiliza bastante o time do inimigo. Tem um Pikachu. Ah, ali é a Mirella ali. Mirella está aqui em cima. Vai lá aqui. Ih, Mirella. Foi de base. Eita. Esqueci que eu upei a habilidade. Ih, o Pikachu ali, dando sopa. Vou usar isso aqui para pegar a cura. Para ele não se curar, viu? É, o joguinho está bom para a gente por enquanto. Quer dizer, o bot está pontuando horrores ali. Olha o globo lá em cima. Vou tentar chegar nele. Eles estão sem visão de mim. É isso. Não entenderam nada. Só foram de base. O jogo está encaminhado. Vamos fazer o objetivo. A Mirella está descendo lá embaixo. Então eles estão sem pressão aqui em cima. Então a gente faz isso aqui. Hum, o globo está vindo. Eu vou ter que matar ele. Não, não era para ele, não. Olha o Pikachu aí. O Pikachu está no crack. Porque ele está... Level 6, eu estou level 10. O que eu posso fazer aqui agora? Olha, a Mirella está ali. Nossa, o Charmanda acabou de morrer. Eu posso matar esses dois aqui. Eita! O Charmanda está forte, cara. O Charmanda dos caras está forte. Charizard, melhor visão. Eita! O Charmanda está forte. Eles estão no fogo! Sendo que a gente está mais forte Era só defender O time não está se posicionando bem Olha lá, o Charmander está apontando de novo Eita, eu estou Eita, 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 morre não, morre não Vou pegar esse Charmander aí Charizard Caraca, ele está fortão, mano Ué, pega isso aí que você está faminto, você está level 10 Estão descendo, a gente tem que fazer rápido Fizemos Charmander de novo Cadê o Charmander? Charizard? 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 Tá bom Ih, bati nos dois Vocês estão na Disney demais, né? Será que eu consigo pontuar ali? Claro que não, né? Tá, mas ela desceu, ela desposicionou demais ali Aí eu mato Nossa, que... Enfim Tau! Foge do Charizard que ele está ultado Bom, já saiu da ult, então agora a gente pode ir Tau! Tau! Ah, velho! Vem, 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 vem Fingue! Toma! Ela acabou me ajudando, me dando esse knock-up Porque ai deu 2 minutos, os pontos foram dobrados Cara, é só a gente segurar aqui no barão agora Estão vindo aqui, o Charizard está sem ult E é isso Enquanto o meu time faz barão eu mato todo mundo Vou até ultar Só pra garantir que a Mirella não vai chegar Ah, Mirella, passou mal, hein Tá, isso aqui é nosso Não tem nem como perder Só que o time tinha que ter ido pontuar, né, velho Estão tudo perdidos, nossa, velho, time perdido Eu acho que eu não ganho esse cara aqui, não Não ganho, não ganho, não ganho, ele está forte Vou meter o pé Eu estou sem ult Se ele me ultar eu estou morto Agora, se ele vier aqui pra base Aí a gente ganha Não veio Cara, o time é muito perdido, né, velho Era só defender, cara Olha o jogo aqui, perdido Agora a gente mata Porque a gente tem ult, eu errei a ult Pega o Pikachu 4, 3, 2, 1 Outra aqui, eu botei os caras no bolso, né, 342, olha os pontos dos caras, 48, 22, 46, 39 Coloquei na mochila Vamos mais uma Opa, abrimos ranqueada Então a gente já vai começar essa na ranqueada Esse meu personagem está muito mauricinho, né A perna dele não tem um cabelo Olha o tênisinho dele na Nike Ai meu Deus do céu, vamos lá Pegar aqui o nosso prêmio Vamos pegar aqui Level 7 Deixa eu ver se o que que eu posso mudar aqui Ganhei uns negócios aqui Isso aqui é pra upar os itens É... É isso Então vamos Já peguei tudo A gente vai ranqueado agora Nossa primeira ranqueada nessa conta, hein A gente começa BNG Class 1 E vamos lá E aí A gente vai ranqueada nessa conta, hein Caramba, outro Tailoflame. Trovão Blue. Bora ver quem vai ser o melhor Tailon da partida de novo. Primeira ranqueada hein, bora lá. Tchau. 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 de sempre. Bate aqui um pouco, deixa eles pegarem essa XP aqui e pronto. Eles já ganham a troca. Se tu tiver um ou dois levels a mais, já faz toda a diferença pra você ganhar a maioria das trocas. E eu vou descer ali naquela bichinha de novo, que ela tá desposicionando muito. Olha isso. É isso. Toma esse double kill aí. Esse bot tá desposicionando demais. Cara, eu vou ficar aqui de novo, velho. Ela não vai me ver. Quer ver? Eles vão vir pra cá e vai morrer os dois. Ó. Ó. Olha isso. Nossa, mano. Olha esses caras jogando. E ela aqui tá amarradona lá. Amarradona. Ih, o cara aqui de... Meu Deus, olha esse time. Os caras estão sem temor, né, velho? Eu vou ficar por esse bot aqui. Esse bot... Eu vou enfraquecer os dois se eu ficar aqui. Ah lá. Passou de novo. Da área segura. Vai morrer. Credo. Vamos até fazer aquele objetivo ali de baixo. Olha a Machamp descendo de novo. Caraca, olha aquilo ali. Ela deu a volta por cima. Vai morrer igual. Ela deu a volta por cima, mano. Pegou um farm, apontou uma vez e morreu. Olha o Machamp de novo aqui. Boa, Machamp. Brilha. Então, vou só ficar nesse bot. Porque só ficando no bot, eu tô criando muita vantagem. Não vou nem usar as outras coisas. Tá vendo? Eu tô neutralizando dois aqui. Vocês não aprendem? Eles vão continuar vindo aqui. Vão continuar morrendo. Caralho, velho. O que esses caras estão fazendo? Eles querem me matar na força do ódio. Não é assim. Não é assim que funciona. Meu Deus do céu, velho. O que que é isso? Caraca, meu amigo. Olha, eu já dei Stomp. Mas igual essa partida aqui é a primeira. Eu nunca fiz isso. Os caras não aprendem, mano. Olha o Machamp aqui, velho. Meu Deus, cara. Olha esses caras jogando. E aí, Machamp, vai morrer de novo, velho. Caraca, bicho. Olha isso. Ei, Machamp. Não, ele tá de sacanagem já. Agora ele já tá de sacanagem. Não, ele tá não. Ele tá de sacanagem não. Ele tá vindo sério. Que ele tá me batendo. Não, eu vou ter aqui também. Não, eu vou ter aqui também. Eita. Caraca que me mata. Caraca eu volto. Essa partida foi a partida mais engraçada da minha vida, mano. Você tá louco. Nossa, mano. Tá dando a pena dos caras. Tá maluco. Agora o que eu vou fazer? Eu vou subir ali no top. Porque a gente ainda tem a primeira base ali. E é fácil pontuar na primeira base. E depois dos dois minutos, os pontos são dobrados. Então eu tenho 50. Eu vou colocar 100 ali. A partir de agora. Olha que delícia. Agora a gente faz o barão e ganha. O jogo é completamente nosso. Eu vou ficar aqui só no auto-ataque. Se chegar alguém, eu mato. Deixa eu lutar. Porque eu não quero perder o barão, não. Não, não vale nem a pena bater nesse cara. Vamos lá e pontuar mais 42. Que vontade de bater nessa. Essa aqui vai. Essa aqui vai de base. Agora eu preciso correr porque vai acabar o tempo. Vou conseguir. Caraca, que delícia. Cara, essa foi a partida mais perfeita que eu joguei na minha vida. Morri. Morri uma vez. Mas o jogo é completamente nosso. A gente fez barão. Ninguém foi lá pontuar, cara. O pessoal é muito perdido, né? Olha lá. Tem nego com 50. Com 40 e pouco ali. Ah, tá bom. A gente ganhou. Eu acho. Nem fizemos tanto ponto. Olha lá. Outro que eu botei os caras nas costas. 323 contra 15. 323, 52 e 20. 31 kills. Isso aqui é meu recorde, tá? Eu nunca fiz 31 kills. Aqueles caras do bot morreram muito pra mim. Muito, muito, muito. Mas é isso aí. Pô, eu vou ficando por aqui. Duas partidinhas por dia. A gente já conseguiu a nossa primeira ranqueada. Fomos muito bem. Vamos ver como é que serão as próximas. Valeu, falou. E aquele abraço. Tchau. 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 Obrigado.